Há um brilho de faca A alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Forró em o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Moldura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante de mulher O passado de volta No semblante de mulher No semblante de mulher No semblante de mulher O passado de volta No视 Obrigado.